Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei a ter você Em toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, amor, todo dia sim Você sabia O que restou do nosso amor ficou O tempo esqueci por você Vivendo do que fomos ainda estou Tanta coisa já mudou Só eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, amor, todo dia sim Você sabia Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, amor, todo dia sim Você sabia Eu só queria lhe dizer E dizer que eu E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior Mas o meu silêncio foi maior E na distância, amor, todo dia sim Você sabia Você sabia Quantas vezes eu pensei em voltar Quantas vezes eu pensei em voltar E dizer que o meu amor nada mudou Mas o meu silêncio foi maior E na distância, amor, todo dia sim Você sabia Eu não me esqueci Eu não me esqueci Você sabia